Uma coisa que eu percebi, o pessoal de fora do Nordeste, ele tem um preconceito com a gente. E o foda é isso, por quê? Porque eles pensam que aqui no Nordeste só tem sol e calor. É só sol e calor. Se tu é de onde? Eu sou do Piauí. Eu sou, ave maria, meu Deus do céu, cadê? Parece que eu trouxe o sol no bolso pra jogar nele. Eu não entendo, mano. Eu não posso sentir calor em São Paulo, não, cara. Não posso. Se eu fizer assim, o cara, o que foi? Se eu estou com calor. Ai, tu sente calor? Tu não é do Nordeste, não? Eu digo que eu sou do Nordeste, eu não sou filho do Satanás, não, pá. O povo, não é? É sério, cara. Tem que ser sofrido. Eles não acreditam que é do Piauí, cara. Tem que ser queimado de sol. Sofrido. De buscar água, meio dia, com balde na cabeça. Meus oito irmãos desnutridos. O Janderson, o Wilson, o Vanderson, tudo. Tudo com som pra ficar mais pobre, né? Não acredita, cara. Tu é de onde? Eu sou do Piauí. Ai, não parece, não. Eu, por quê? Senão, porque tá muito branquinho. Eu digo, na minha casa tem telha, né? Pronto, acabou. Tem gente que já perguntou se eu já vi uma onça, cara. Tu é de onde? Eu sou do Piauí. Ai, tu já vi uma onça? Quer dizer que se eu for no Japão, vou ver o Goku no meio da rua. Pelo amor de Deus, assim. Não. É foda. Ti conto. Tchau. 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 Tchau.